Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Lewis Hamilton ficou a 16 pontos de ter 10 títulos na Fórmula 1. Lewis Hamilton conquistou seu sétimo título mundial em 2020, colocando-o no mesmo número de Michael Schumacher. Hamilton quase conseguiu bater o recorde de títulos em 2021, mas na última corrida, o britânico perdeu para Max Verstappen. Não foi a primeira vez que Hamilton perdeu uma luta pelo título no último minuto. Além de 2008, onde Hamilton venceu por um ponto a mais que Felipe Massa, Lewis sempre conquistou seus títulos por uma margem relativamente ampla. As lutas pelo título que não venceu e nas quais ficou em segundo lugar foram derrotas apertadas do piloto inglês. No total, Hamilton ficou a 16 pontos de ter 10 títulos mundiais. Em 2007, o então piloto da McLaren não conseguiu conquistar o título em sua temporada de estreia por quase um ponto. Kimi Raikkonen ficou com o campeonato naquele ano. Aliás, um ponto não teria sido suficiente para Hamilton naquele ano, pois o empate ainda o faria perder, pois teve menos vitórias que o finlandês, 4 contra 6. Portanto, Hamilton ficou com 2 pontos a menos. Em 2016, Hamilton também terminou em segundo. Desta vez, perdeu para Nico Rosberg por apenas 5 pontos. Nesta temporada, porém, os 5 pontos extras teriam bastado, já que ele teve uma vitória a mais que Nico Rosberg, 10 contra 9. 2021 foi o último ano em que Hamilton ficou de fora. O britânico perdeu para Verstappen em uma tumultuada corrida final da última corrida da temporada em Abu Dhabi. A diferença entre o piloto da Red Bull e Hamilton era de 8 pontos. Como Hamilton venceu 8 corridas naquela temporada e Verstappen venceu 10, ele deveria ter tido um ponto extra. Portanto, no total, foram 16 pontos distribuídos nas três temporadas que impediram Hamilton de conquistar 10 títulos de Fórmula 1. Em comparação com Schumacher, os dois pilotos estão no mesmo nível em termos de número de títulos na Fórmula 1. Poderíamos comparar Schumacher e Hamilton observando as vezes em que estiveram perto de conquistar o título. Para Hamilton, isso é óbvio, o piloto da Mercedes poderia ter 10 títulos com apenas mais 16 pontos devidamente distribuídos nessas três temporadas. Esses números são bem maiores para Schumacher. Além de seus 7 títulos na Fórmula 1, Schumacher também terminou em segundo lugar duas vezes e terceiro três vezes. Em 1998, o alemão perdeu 14 pontos para Mika Hackney. Em 2006, foram 13 para igualar Fernando Alonso. Assim, com 29 pontos no total, Schumacher conquistaria 9 títulos. Seus terceiros lugares no campeonato foram todos por uma margem considerável. Na carreira de piloto de Schumacher durante todos os seus anos competitivos, o antigo sistema de pontos ainda se aplicava. Isso só fala mais sobre a vantagem de Hamilton, que chegou muito perto de outro título da Fórmula 1 nada menos que três vezes em temporadas em que o número de pontos entre as várias colocações finais foi maior. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!